Galera, Velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo de jogos diferentes Só que antes de começar, deixa logo o seu like, é muito importante para eu saber se vocês estão gostando E também comenta nos comentários o nome de um jogo que você quer me ver jogando, ok? Não esqueça de me seguir no Instagram, Velhote Oficial, que lá eu posto várias coisas É só procurar Velhote Oficial no Instagram que você me encontra E o canal do Novote é Joga Novote, se inscreva lá, canal da Tia Graça, Tia Graça Games Que sempre nós três juntos jogamos vários jogos e é bem divertido E também temos o canal Família Velhote, que vocês podem acompanhar um pouco mais sobre a gente Que a gente grava vários vlogs lá, é bem legal também, se inscreva, Família Velhote E hoje, mais um episódio do Sapo de Borracha, que se chama Amazing Frog E galera, me falaram que nesse jogo tem uma base secreta do sapo gigante É como se fosse uma base secreta dentro de uma estátua de um sapo gigante Então será que eu vou encontrar? E não é aquela estátua lá do espaço que a gente já encontrou aqui No caso, pra quem já assistiu e conhece a série, sabe que lá na Lua, né? Tem uma estátua de um sapo gigante Só que essa galera daqui mesmo, da Terra, é uma base secreta Então, vamos lá procurar que eu tô ansioso pra encontrar essa base secreta Me falaram que é naquela primeira praia onde tem os tubarões normais Vamos lá, então, cadê a primeira praia dos tubarões normais? Será que é pra esse lado aqui? Não sei Tem que ter, é tipo um... Onde tem aquela energia eólica É ali, pronto Ou é aqui? Eu não sei galera Eu sempre me perco, né? E tinham me falado Ah velhote, você esqueceu de uma cama elástica nas nuvens No caso, era um que eu já tinha encontrado Que era do... Aqui ó Que eu até peguei um chapéu de unicórnio logo nos primeiros episódios Quem lembra? Aqui ó, eu fui nela E tipo, quando eu cheguei Aí eu liberei um chapéu novo de unicórnio Então... Eita! Atravesso as nuvens, ei Tinha esquecido desse detalhe Então bora lá Pro nosso objetivo que é Chegar naquela praia ali Ai, ai, ai Já tô com medo dos tubarões Mas se bem que eu já Enfrentei tubarões gigantes Até tubarão robô Já enfrentei Não são uns tubarõezinhos pequenos Que vão me deixar com medo Ou talvez sim Ou talvez deixem, né pessoal? Vamos lá Vamos que vamos Encontrar essa base secreta Do sapo gigante Que eu tô muito ansioso Talvez lá Se não tiver ninguém Eu posso ficar com a base secreta Será que é uma base secreta Abandonada? Ou tem inimigos lá? Eu acho que deve ser Abandonada, né galera? Porque Eu não sei A não ser que tenha zumbis Os únicos inimigos aqui Do sapo É o que? Zumbi São os zumbis Ou aquela alienígena Lá do espaço Que eu acho que ele não vem pra cá E só, né? É, vamos ver o que vai ter Era aqui mesmo? A praia? Cheguei na praia Não é aqui não? Será que eu vi pro lado errado, galera? Não sei É aqui Cheguei na praia Quanto tempo Que eu não venho pra essa praia Tô até com saudade Uhul Chegando Na primeira praia Que eu vim E cadê os banhistas? Nossa Tá aqui Que saudade Que saudade desse lugar Vou aproveitar Um pouquinho Aqui minhas férias Minhas mini férias Olha Tem roupa ali Será? Que eu não tinha percebido Que tinha uma roupa E eu nem usei Galera Um banheiro E banheiro significa o que? Roupa, né? Eu não peguei essa roupa aqui Que roupa é essa? Olha isso Não é uma roupa não É uma roupa? Vou entrar aqui Não sei nem o que vai sair A gente tá de xerife Agora vamos sair de Mergulhador Opa Combina tudo, hein? Combina muito Com o que vamos fazer hoje Que estamos na praia Então vou aproveitar Pega esse biscoito gigante E levar para Os tubarões Se eles quiserem, né? Cadê os tubarões? Ô tubarões Cadê vocês? Vocês querem biscoito? Vocês estão com fome? Fome de biscoito gigante? Talvez sim Talvez não Não sei E eu acho que eu vou pegar Um jet ski, galera Porque me falaram que era Por dentro dessa praia Você tem que seguir Procurar pelas montanhas Então tem que ter Bastante coragem Para ir nesse lugar Dá licença Dá licença Que eu vou jogar aqui Um biscoito gigante Para os tubarões Cadê os tubarões? Que eu não tô vendo ninguém aqui Alô? Coragem, hein? Vocês Olha ele Tá vendo um tubarão Eu vi Vou jogar o biscoito pra ele Pega! Joguei o biscoito Será que eles vão comer? Eita! Que isso? Já fiquei com medo Ele nem quis o biscoito Nem ligou pro biscoito, galera Ah, que isso? Nem ligou pro biscoito Que eu tava Mostrando pra eles No caso Era pra pegar Tá, peguei uma boia Peguei uma boia Eu queria controlar O Mini barco Só que não deu Então vou pegar esse jet ski E vou Partir em busca Da base secreta Vamos lá Vamos lá Eu não quero essa boia Peguei Pronto, tchau 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 tubarão Vou ir em busca Ixi O tubarão O tubarão não Já disse que aqui Ficou parado Vamos seguindo em frente Tchau Já fui Vamos ver Pra onde será que tem essa base secreta Pessoal Eu vou primeiro Nessa montanha ali Vou atravessar aquela montanha Porque talvez Eu acho que eu nunca fui pra lá, né Será que eu já fui pra essa montanha? Eu nunca vi uma base secreta por aqui Não que eu lembre Então deixa eu ver Mais pra cá Ixi Essas luzes aqui Não me trazem boas lembranças Então eu quero sair de perto Dessas coisas Porque eu não quero encontrar Tubarões gigantes hoje Hoje Meu trabalho é outro Eu tenho que encontrar Uma base A não ser que já Seja a base de tubarão Não, não é possível Não é possível Que tenha Base de tubarão aqui Deixa eu dar uma olhada aqui pro lado É Aqui não tem nada demais E os tubarões Deixa eu só dar uma olhada aqui Os tubarões ficaram? Ficaram, galera Ficaram na praia Esqueci que eles não são gigantes Ixi Olha, olha o que eu falei Eu falei que eles não são gigantes Mas eles acabaram de pular aqui Ixi Ele tá muito rápido Eu esqueci que tubarão pequeno É muito rápido Então Vamos que vamos Eu só preciso sair desse lugar Porque eu não quero ser devorado por tubarões E eu vou Subir nessa montanha Vamos ver o que tem lá Se tem algum Uma coisa Rara Ou uma roupa nova Porque pode ser, né? Que tenha roupa nova Eu já encontrei uma roupa de mergulhador Que eu não tinha nem usado Mas agora Já estou pronto Para encontrar outra Porque eu já vou sair da água Então não faz sentido Usar roupa de mergulhador, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho que eu vou pra cá Vou pra cá Ixi, galera Vamos que vamos Vamos que vamos Tô chegando Tô chegando Tô chegando E tô sendo perseguido Rápido, 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 rápido Não aguento mais Quero sair Quero sair daqui Uhul Tô chegando Acelerando E vamos descobrir Acho que eu posso pular logo E usar uns balões O que vocês acham? Vou tentar Usa balão, 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 balão Muito balão Antes que o tubarão apareça Eita Cadê ele? Não apareceu não, hein? Ficou pra trás Tchau, tubarão Já era Aqui Vamos ver Aqui não tem nada de estranho Por enquanto não Por enquanto Tá tudo tranquilo Nesse lugar Eu só vou observando, galera Por aqui Aqui não tem nenhuma roupa Nenhum banheiro Pra trocar, né? De roupa Deixa eu ir mais um pouco pra cá Pra esse ladinho aqui Talvez Tenha Ou não Será que do outro lado da montanha Pode ter? Vamos Em busca Tem que ir em busca Eu tenho que encontrar essa base secreta hoje Eu não posso Deixar que o meu Desafio de hoje Não dê certo Tem que dar certo Vamos lá Vou descer aqui Eita Subi muito alto Subi muito alto Bati no teto Do jogo Ixi Olha ali Encontrei Viu uma coisa O que é aquilo ali? Tem um tabuleiro de dama? Ou é xadrez? Pera aí Tem um tabuleiro De dama Lá na cidade Quer dizer, de xadrez Por que que tem um tabuleiro aqui? De xadrez também Ou de dama Não sei Espalhado aqui Não sei Vamos ver Vamos já procurar Que que é isso aqui Que significa Esse tabuleiro Jogado em cima da montanha Vamos ver Olha lá Ih galera Será que alguém passou por aqui? Então isso aqui Não tá abandonado não Hein Não tá abandonado De jeito nenhum Olha a dama agora Lá é xadrez Aqui é dama Olha isso Por que que será Que tem um tabuleiro de dama Aqui do nada? Alguém sabe por que? Vou jogar a dama Sozinho Vou pegar aqui Coloco aqui Depois eu pego esse Eu nem sei mais como é que se joga a dama Pega esse aqui Coloca aqui né Aí depois Pega esse Virou dama Ih Tô bagunçando todo jogo de dama aqui Uh Tô ganhando Tô ganhando Não sei nem como é que se joga mais Eu só sei ó Que esse Ele se move na diagonal Então coloca um aqui E esse aqui poderia Passa E pega esse Né não Aí no caso Esse aqui É ponto desse Tô jogando certo? Dama eu sei jogar Mas xadrez eu não sei Pessoal sabe jogar xadrez? Xadrez eu acho que é muito difícil Eu não saberia jogar Xadrez de jeito nenhum Quero aprender um dia né Vamos lá Continuando a nossa busca Pela base secreta Vamos ver Aqui não tem nada Nem ali Tô olhando todos os cantos da Da montanha né Aqui também não Opa Encontrei Encontrei Acho que eu encontrei galera A base secreta A base secreta tá aqui Será que é? Ela tá meio enterrada né Só enterrada Será que tipo Chegou uma tempestade de areia E afundou a base secreta? Porque parece que ninguém usa mais isso né É como se fosse tipo uma Estátua da liberdade de sapo né Estátua da liberdade de sapo Vamos ver Bora explorar isso aqui agora Só espero que não tenha zumbi lá dentro Ai 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 Como eu sou corajoso galera Como eu sou um sapo corajoso Vamos lá Nossa base secreta Foi encontrada E eu tô muito feliz Que pelo menos O objetivo de hoje Foi cumprido Vamos ver Por que que dizem que isso aqui é uma base secreta? Como é que Nossa galera Ó Tá tão suja Cheio de Algas né Parece que aqui foi Tava enterrado embaixo d'água Será? Ou submerso embaixo d'água E depois o rio secou E tipo Acabou ficando assim Vamos olhar aqui Olha lá Nossa É gigante Será que eu consigo entrar Na boca do sapo gigante? Acho que sim hein Vamos só dar uma olhada aqui De como Que é Essa Base secreta Olha lá Olha o meu tamanho Em comparação A esse sapo Deve ter quantos metros? Uns 10 metros? Eita galera Que da hora hein Gostei 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 Vamos lá Vou tentar entrar Agora Nessa base secreta Por ali Vamos ver Se eu consigo Calma 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 Eita Tem coisa lá dentro Eu vi Tem tipo um satélite Satélite Calma aí Eu vou entrar de novo Vou entrar Coloca mais balões Só não posso Sobrevoar muito Aqui Opa Não Deu errado Com muita calma Você Vai entrar na base secreta Agora Daqui a pouco Daqui a pouco Entrei Entrei Olha isso Olha aqui Tem uma miniatura De um tubarão Olha isso aqui galera Um tubarão vermelho Tem a miniatura Daquele Alienígena Lá do Da lua Será que Alguém Está controlando Esses monstros Será que o tubarão Vermelho gigante Na verdade É um robô Controlado E o alienígena A mesma coisa Muito estranho Galera O que vocês acham Que é isso aqui O que significa Isso Olha isso aqui O que é isso Olha uma bomba Solta Nossa É uma armadilha É uma armadilha Galera Ixi Tem até bomba Aqui dentro Vamos ver O que tem mais ali Tem tipo uma prisão Tem alguém ali Quem que está aqui dentro Tem tipo uma Cadeira Uma cadeira do nada E uma câmera Alguém está filmando a gente Eita galera Quem que será que é o dono Dessa Base secreta Já estou ficando com medo Aqui hein Não faz sentido O que que Uma miniatura De Do Tubarão Vermelho gigante Está fazendo aqui E esse do monstro Também não tem Nada a ver Será que eu posso pegar Não pode pegar E essa geladeira Vou abrir a geladeira Estou com medo Do que eu posso Encontrar aqui dentro Abre a geladeira Eu peguei uma geladeira A geladeira Eu vou levar Essa geladeira Lá pra casa Porque lá em casa Não tem geladeira Então tchau Vou levar Essa geladeira Ah geladeira Não passa aqui Quebrei a geladeira Sem querer Eita quebrei Quebrei a tampa Da geladeira A porta da geladeira Eu destruí a base Secreta Eu não acredito Que eu fiz isso Eu vou sair daqui Depois vão me culpar Mas pessoal Essa base aqui É muito da hora Ninguém acha Que aqui dentro Tem uma base Pensa só Não é uma estátua Uma estátua velha Antiga Só que dentro É um super esconderijo Será que eu não encontro Mais coisa aqui Olha aqui Não tem nada aqui Na mão Aqui na cabeça Do sapo Também não tem nada Aqui ó Por aqui não tem Aqui ó No negócio da estátua Não tem Tá toda enferrujada Galera O que vocês acham Que é essa base Quem que está Controlando essa base Ou quem que usa Essa base aqui Não sei Será que é o dono Do jogo Muitos mistérios Envolvem Essa cidade de sapo Vamos lá Bora continuar aqui Nossa viagem Já que a gente encontrou Que a gente queria A cidade A base Do sapo gigante Vamos continuar Andando E procurando Novas roupas Aqui É uma ilha Que não tem nada Pelo menos Eu acho que de longe A gente não consegue ver Aquele Banheiro Vamos seguindo em frente Seguindo em frente Ali o tabuleiro de dama Já fomos pra lá E se eu for bem aqui Acho que eu estou vendo Uma coisa ali galera De longe Será? Estou vendo um pontinho Lá No final Vou lá Vou seguir Acho que é um banheiro Ou será que é Alguma coisa Diferente Vamos já descobrir Vamos ver Ih é mesmo Vou descer Vou descer aqui Estou encontrando Coisas O que será que tem aqui galera? É um banheiro? É um banheiro mesmo Eu conheço Já jogo isso aqui Há quanto tempo? Há quantos vídeos? Uns 10 vídeos Quantos episódios Da cidade sapo tem galera? Vocês sabem? Vamos ver quem descobre Quem assistiu Todos os episódios aqui Do sapo de borracha Comenta quantos episódios Contando com esse aqui Já foram Publicados no canal Bora ver quem descobre Agora eu vou lá Chegar um pouco mais perto Cadê? Onde era? Aqui, aqui, aqui Achei Vamos ver o que temos aqui Já encontramos a roupa De mergulhador hoje Agora a segunda Espero que eu não tenha Pegado ainda essa roupa Porque as vezes Eu passei por aqui E não lembro Vamos ver Hora do mistério O que será E... Que isso? Minecraft? Minecraft? O que tem a ver Minecraft Com o sapo de borracha? É uma roupa do Creeper Vou usar agora Uma roupa do Creeper Que da hora Vamos lá, vamos lá E... Tantanana Olha, tem uma roupa Do Creeper E uma picareta De diamante também Olha aí Picareta Será que dá pra usar? Ah, não dá Só é pra tipo De enfeite Olha o que eu encontrei A base secreta E ainda Uma roupa De Minecraft Gostei, gostei Muito interessante Vamos lá Agora vamos Acho que essa outra ilha aqui Será que eu já passei? Eu não lembro, galera Vamos ter que explorar No caso Ali onde o tubarão gigante tá Né não? O normal? Se for Eu já passei por aqui É É por ali mesmo Tá Então aquela parte lá, pessoal Já era Aquela do tubarão Então a gente já tinha ido Então hoje eu vou explorar Um pouco a cidade Se bem que eu tô sem nada, hein? Sem Mochila jato Vou procurar aqui Deixa eu pegar só minha mochila jato Vou usar a de mosca agora A de mosca Eu acho Que pelo menos Tá bom, né? Vamos aqui Eu agora com a roupa de Minecraft Estou com uma Picareta de diamante Vou usar uma mochila jato de mosca Tá aí Completamente aleatório Tudo a ver com esse jogo, né galera? Vamos lá Então Ok, deixa eu só Entrar aqui no No banheiro Calma Que eu sempre tenho dificuldade Entrei Acessórios E Ok Pronto Estou com minha mochila de mosca Iremos Pra fora Querendo jogar algumas coisas na privada Pra ver o que acontece, né? Experimentos Da privada Que sempre a gente coloca coisas lá, né? Então Bora que bora Vamos que vamos O que será que tem de hoje Que a gente vai encontrar? Vamos ver O que é que tem por aqui Por aqui até agora tá normal, galera? Nada demais pra gente colocar Na privada Será que se eu colocasse um carro O que será que aconteceria? Um carro na privada Será que ele viraria um carro gigante? Pode ser? Não sei Ou o que mais que eu poderia colocar na privada? Aquela bola de futebol gigante? Eu acho que sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele lançador de cordas Pra qualquer coisa que eu quiser Eu possa pegar e lançar ele, né? Então deixei aqui na delegacia Pegar o lançador de cordas Que ele é muito importante Sempre temos que estar com ele aqui Coloquei ele nas costas E agora qualquer objeto que eu quiser Eu vou ter, né? Ixi Até peguei um capacete aqui Que tava aqui Mas tudo bem Vamos ver O que tem pra cá Ali são desafios Que eu nunca fiz nenhum desafio desse Do botão, hein? Pra cá Essa bola gigante Eu tô afim de colocar ela Tipo, lá na privada Bora ver? Vamos Eu tô curioso Será que ela vai virar Uma bola do tamanho do mundo? Vamos ver se eu consigo Carregar ela primeiro, né? Opa Já tô errando aqui Como que se faz pra lançar Aqui Coloco Pronto Bora Vem bola gigante Será que a asa de mosca não dá? Ai É muito pesada Tô levando, tô levando Ixi, é muito pesada, galera Acho que eu deveria ter usado a mochila de balão, né? Mas tá dando Tá dando certo Tô conseguindo Tô parecendo uma mosca maluca Mas Eu tô caindo Era pra ter usado a mochila jato de balão Cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Agora prepare-se para voar Uou Ih, não voa, galera Eu não acredito Que não voa aqui Não é possível Vamos Bora Não voa É muito pesado Cheguei Coloquei Consegui O que aconteceu? Nossa Como assim? Ela virou A maior bola de futebol do mundo E agora? Ela não sai daí? Vamos tentar tirar ela daqui, galera Virou a maior bola de futebol do mundo Sai daí Bola de futebol Galera Ela ficou até presa aqui No cano da privada Ela nem sai daí Nem cabe Peraí Eu preciso daquele lançador de cordas Como que faz? A não ser que Eu pegue um carro E empurre com toda a força Pra fora daí, né? Bora ver se vai dar certo Pego aqui Dou uma ré E agora Vamos lá Empurrar A super bola de futebol Pra fora Daí Será que vai por aqui Pelo canto? Acho que vai Ah, tem uma escadinha aqui Opa Sobe É uma rampa Tem uma rampa aqui Lá vai, lá vai, lá vai Super Carro Rocket League Sai daí Eita Essa bola de futebol ficou maluca Ela não sai daí de jeito nenhum agora Ficou presa Ficou presa aí A bola de futebol fica girando É, né? Vou deixar ela aí Já que não sai de jeito nenhum Bora procurar outra coisa O que será que tem mais Pra gente jogar na privada Olha lá de novo Aquele Homem-Aranha Sempre Nunca consigo Pegar, né? A roupa Tudo bem O que tem mais pra cá? Ali é uma mosca Pra apertar Nada aqui Por enquanto Nada Encontra coisas Interessantes Pra jogar na privada, né galera? Olha o que eu encontrei aqui Tipo uma pista de skate De corrinho de Carrinho de controle remoto Olha lá Bora lá aqui Vamos Ihuuu Fazendo altas manobras Isso aqui O carrinho de controle remoto A gente já sabe que se jogar na privada Ele Fica do tamanho de um carro normal, né? Que a gente inclusive Já andou em um Uou Eita Cuidado Cuidado sapo Eu tô mesmo me controlando Pra jogar o carrinho em cima de mim Parabéns, velhote Você é muito bom Só que não Aqui Deixa eu ver o que mais que eu posso Pegar Vou até andando com ele É uma boa hein Andar pela cidade com esse aqui Em busca de De coisas Será que ele O controle dele é bom Que vai até longe? Aqui é uma estátua Beleza Vou andar pela cidade agora De carrinho de controle remoto Aqui Que que é isso? Um café Se eu colocasse um copo de café Vai ficar um copo de café gigante, né? Que mais? Vamos ver Vamos ver Andando pela cidade De carrinho de controle remoto Olha Quem encontrou um minicarro daquele Inclusive eu posso Eu mesmo Ir Com controle remoto Próprio Pro Pra privada, né? Vamos ver se é o seu caminho Lá vai, lá vai, lá vai Opa Aí eu volto Sendo grande, né? De novo Aqui Faço uma manobra aqui Depois Vou pra cá E vambora Sai do bem Sai do bem Opa Consegui Consegui, consegui Pra frente, pra frente, pra frente Não, 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 não Mais uma vez Tem que pegar aqui, ó Um pulo Voa Pra frente Agora, ó Acelera E vai Ixi O que foi que eu fiz agora? Não consigo mais Faz aqui Faz uma manobra E Vem Uhul Ele não vai Nossa Pessoal Desistir de colocar o carro na privada É muito mais fácil Eu pegar aqui Cadê ele? Cadê o carro? Tá ali Nossa Com controle é difícil, hein? Se eu tivesse controlando Talvez ia ficar um carro De controle remoto gigante Não sei Vamos ver Voltar aqui Você vem Vem cá, carro Eu não consigo nem pegar ele, será? Não dá pra pegar ele? Acredito Então esse carro aqui Tá muito estranho de pegar Só se eu estivesse usando aquele negócio Aqui Achei O que que eu preciso? Já que eu não consigo pegar ele Vou pegar isso Que virou balão Mas se eu colocar ali na privada Ele vai voltar a ser lançador de cordas Como já sabemos Então Joga aí Joguei Nossa, cadê? Tá ali, tá ali, tá ali Essa bola aqui gigante Tá atrapalhando muito Vamos ver Pega aqui Peguei Agora eu lanço Aqui No carro E vamos ver Cadê? Calma Tomei atrapalhado aqui, galera Peguei Vou levar agora Esse carro Comigo Nossa, ele é pesado Agora entendi Por que que ele não consegue, hein? Subir ali Não sei se vai conseguir Vamos que vamos Se a gente conseguir Com uma bola de futebol gigante Não é possível Com um carro de controle remoto A gente não consiga Vamos Vai, voa Uhul Agora foi Pronto Foi Uai, cadê? Cadê ele? Ele era amarelo Do nada Ele virou azul Por que ele virou azul? Ele trocou de cor Carro mágico? Tá de cabeça pra baixo E agora o carro Nem funciona, galera Que tristeza Volta aqui, carro Para O carro não funciona Olha o tamanho da bateria do carro, galera Uma bateria gigante Deixa eu tentar virar ele aqui Vamos Você vai virar agora Porque você não me deu esse trabalho todo Pra nada, hein? Ó, dá pra apertar aqui Pera aí Ó, chega aqui perto Pronto Uhul Ah, tá Olha Era daqueles mesmo Então É isso, galera Ó O carro virou azul ainda Mudou de cor Então basicamente foi isso, pessoal Vou finalizar aqui no meu novo carro E a bola de futebol continua rodando Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau